Olá pessoal, bom dia, boa tarde para quem vai assistir de manhã, bom dia para quem vai assistir a tarde, boa tarde, saudade de vocês, vamos lá para mais uma aula da semana, nós vamos dar sequência nas atividades, semana passada nós fizemos uma atividade, uma percussão na mesa, né, utilizando coisas que temos em casa, hoje nós vamos fazer uma atividade com o corpo, tá? Vai ser bem legal, ela é simples, mas tem que prestar atenção na hora de fazer as partes, vou fazer a parte da percussão primeiro e depois eu canto a música, tá bom? Vou começar assim, ó, tá bom? Cada parte do nosso corpo, se nós batermos, ele vai ter um som, tá bom? Então, ó, som no peito. Virou? Consegue? Tum, tatum, 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 certo? Legal? A mesa balançando um pouco. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Tudo bem? Vou cantar uma música, essa é uma música do folclore, é do marinheiro, é assim, ó. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Nós vamos juntar essas duas coisas. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vou fazer e vocês tentam fazer em casa, ok? Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Tudo bem? E aí? Difícil? A gente começou fazendo no... Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi, foi marinheiro, foi o peitinho do mar Certo? Então tentem fazer devagar, tá? Primeiro treinem a percussão E depois vai aos poucos tentando incluir a letra, a melodia, junto com a percussão, tá bom? Porque as duas coisas ao mesmo tempo não funcionam, então a gente treina separado e depois junta as coisas Certo, pessoal? Vamos fazer a última vez rápido? Vai lá Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peitinho do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peitinho do mar Foi, foi marinheiro Foi o peitinho do mar Legal? É uma série de coisas que nós vamos fazendo de percussão corporal De sons que nós temos em casa, né? De objetos que temos em casa E quando nós voltarmos das aulas Nós vamos juntar tudo isso e fazer uma mega produção musical Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Tô morrendo de saudade Beijo Fiquem com Deus